O presidente Lula sanciona daqui a pouco em uma cerimônia que vai acontecer em Brasília a lei que retoma o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A cerimônia no Palácio do Planalto deve começar por volta das 11 da manhã e além do chefe do Executivo Nacional vai contar com a presença do ministro das cidades, Jader Filho, além de outras autoridades. A lei que será sancionada pelo presidente foi aprovada no Congresso Nacional no mês passado e recria a política pública federal. Minha Casa Minha Vida vai atender famílias com renda mensal de até 8 mil reais em áreas urbanas e de até 96 mil reais no ano na zona rural. A proposta que passou pela Câmara e Senado também trouxe algumas alterações. Uma delas retira da Caixa Econômica Federal a exclusividade de operadora do programa. Com a mudança, bancos privados, digitais e cooperativas de crédito vão poder operar o Minha Casa Minha Vida desde que forneçam informações sobre as transferências ao Ministério das Cidades com a identificação do destinatário do crédito. Outra mudança é o desconto de 50% na conta de energia de quem for inscrito no Cade Único, o Cadastro dos Programas Sociais do Governo. Também há a previsão de aplicar no mínimo 5% dos recursos do programa no financiamento da retomada de obras paradas, reforma ou requalificação de imóveis inutilizados e construção de habitações em cidades de até 50 mil habitantes. O Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009, mas foi extinto pelo governo anterior e substituído pelo Casa Verde Amarela. Aquilo que a gente falou antes, a mudança de nome entre um governo e outro, sempre para tirar todas as memórias até de projetos que possam ser bons, Pedroso. É isso. A Bia resumiu muito bem qual é o espírito dessa notícia. Vocês podem ver vários elementos que foram narrados. Olha, vão retomar obras paradas, vão ampliar, cadastrar algumas instituições. Na prática, são algumas mudanças, alguns aperfeiçoamentos, com relação ao que já vinha sendo feito no Casa Verde Amarela, que também aproveitava algumas coisas que já eram feitas no Minha Casa Minha Vida. Então, nós estamos vivendo um museu de grandes novidades. Ou seja, a grande mudança, a grande reviravolta é no instrumento de marketing. Porque é isso. Eles mudam o nome, lançam, estouram foguete e dizem que estão resolvendo os problemas. A gente precisa esperar, de fato, Bia, se esse benefício vai chegar. E eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para alguns detalhes desse programa. Então, os governos, em geral, esse e o anterior, eles sempre falam, nós estamos fazendo um grande benefício. Tanto Minha Casa Minha Vida quanto Casa Verde Amarela, eles vêm, boa parte dos recursos, inclusive, vão ampliar a utilização dos recursos do FGTS, que são recursos tirados de todos os trabalhadores que contribuem ali e têm o seu recurso mal corrigido pela inflação, muitas vezes perdendo até para a poupança do dinheiro que está ali depositado. Então, todo esse programa, Bia, ele acontece com o dinheiro nosso. Não tem grandes méritos ali de governo nenhum. Eles pegam o nosso dinheiro, tomam e aumentam os impostos ali dos materiais de construção. Eles fazem agora aumento, inclusive, da energia elétrica para garantir o subsídio em outras frentes. Ou seja, é mais dinheiro nosso subsidiando ali algumas bondades. Então, a gente tem que ficar muito atentos. Que bom! E a gente espera que o programa dê certo. Tem muita gente precisando de habitação, mas a gente não pode se iludir que é uma grande bondade ou que é uma grande novidade. Não é. A gente percebe mais do mesmo que a gente espera é alguma eficiência na execução. Porque, na prática, novidade mesmo, né? Opa, tirar uma solução da cartola de jeito nenhum.